No tag de volta aí galera, a notícia de hoje não é boa, não é boa, informação que veio agora direto de Darcy Filho, tá? Um jornalista aí, bem experiente já, que nos trouxe a informação de que há casos de Covid lá no Grêmio, isso mesmo, gurizada. E segundo ele, três jogadores foram testados positivos. Lembrando a informação de Darcy Filho, esses três jogadores, Rafinha, Ferreira e Diego Sonza. Cara, simplesmente um dos três melhores que estão saindo aí no Grêmio, né? Mas, ainda não saiu nenhuma nota oficial do Grêmio, tá? Não tem nada oficial do Grêmio. E a página FBI Tricolor noticiou por enquanto que apenas o Ferreira testou positivo. E que o Rafinha teve alguns sintomas ontem, né? Da Covid. Mas que ainda, ele não confirmou ainda sobre o Rafinha, né? O caso do Rafinha. Mas já temos essa outra fonte, que é do Darcy Filho, onde diz que Rafinha, Diego Souza e o Ferreira testaram positivo. A gente tá aguardando, ansiosamente aqui, gurizada, pra ver quem são esses jogadores de fato mesmo. Se vai confirmar eles, é que a informação que começou a circular é que há casos de jogadores testados positivos. A informação que veio do Darcy Filho é que são o Ferreira, Diego Souza e Rafinha. A informação que veio lá pelo FBI Tricolor, por enquanto, é que é o Ferreira, tá? E, gurizada, eu tô dando uma olhada aqui por cima, tá? No Twitter, dos jornalistas, os maiores aí que eu tô pegando. A maioria confirma Ferreira, tá? Ferreira é um dos grandes nomes aí confirmados que está com o Covid. Mano, é lamentável, cara. É lamentável acontecer isso logo agora que o Grêmio começou a deslanchar. E, mano, vai... Cara, tirar a Ferreira, tirar a Diego Souza, tirar a Rafinha. Tá certo, cara. Aqui a gente tem bons substitutos pro Diego Souza, que tem o Ricardinho. Tem um substituto aí pro Rafinha aqui, ó, o Wanderson. O Ferreira, cara, que acontece que a gente não tem um jogador do mesmo nível. Não tem, cara. Nem próximo. Desculpa, não tem. Até começar a jogar o Douglas Costa. Se ainda pudesse entrar o Douglas Costa, né? Mas não pode ainda, né? Ele não tá preparado ainda. Mas, cara, é triste, cara. A informação é triste. É lamentável. E vamos aguardar pra ver o que o Grêmio vai dizer sobre isso, né? Hoje, no jogo de hoje, só pra você ter uma ideia, né? Que tem muita gente que não deve saber. Os relacionados não têm nenhum titular, tá? Hoje vão ser gurizada. Vai ser time reserva da reserva. Só pra vocês terem uma ideia, vai aparecer na tela pra vocês, os relacionados, pro jogo de hoje, entre Grêmio e La Equidad. Que são aí, ó. Bitello, Elias Manuel, o Emanuel, o Felipe Sheibig, Fernando Henrique, Gabriel Chapecó, Guilherme Azevedo, Heitor, Pedro Lucas, Rio do Sarará, Taylon Varela, Vitor Bobcim e Vini Paulista. Cara, tem muitos jogadores que a gente nunca ouviu falar. Pelo menos eu, né? Então, a gente vai conhecer esses jogadores aí hoje. E tem esse lado bom, né? Do jogo de hoje. A gente vai conhecer esses jogadores jogando um jogo de Sul-Americana e fora de casa, que vai ser bem interessante. Ontem tinha saído a informação, até foi a fatia lá da Rádio Pachola, na verdade, a informação é de hoje, mas que aconteceu ontem que o Elias Manuel e o Pedro Lucas tinham passado um pouco mal, né? Eles estavam mal por conta de respiração e tudo mais, por conta da altitude, mas hoje já estavam melhores, né? E poderão ser, sim, escalados pra jogar contra o La Equidad. Beleza, gurizada? Quando tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês. Me acompanhem no Twitter, me acompanhem lá no Instagram, que eu trago direto aí informações pra vocês. Beleza? Gurizada? É uma notícia aí que nos pegou bem de surpresa. Realmente, eu não tava esperando por isso, cara. E logo agora, né? Logo agora. Isso é cruel demais. Mas vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Fechou? Um forte abraço. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like também, que é muito importante. Valeu, um abraço. Fui!